Fala aí pessoal do grupo, então vamos lá, vou mandar aqui ó, como que eu faço cara Primeiro você tem que ter um controle conecta com bluetooth tá Pode ser o do playstation, pode ser o do xbox Ou se você tiver, usa aquele on the go, que aí vai funcionar, beleza Ó, aqui eu tô usando o do playstation Vem aqui ó, tá funcionando, até parece um mousezinho Então aí eu vou subir, vou lá naquele rolo vpn aqui ó Tá, aqui vai aparecer que tá funcionando, tá vendo ó, desbloqueador funcionando Você tem que vir aqui no game pass e apertar aqui ó, aberto Tá, se não tiver a bandeira dos Estados Unidos você seleciona Aí vamos esperar um pouquinho Beleza Tem que tá com o controle ligado no bluetooth Ou por aquele cabo on the go conectado no controle, senão não funciona, tá Vai aparecer aqui opções ó, PC, console e cloud Quando você vem aqui na cloud, aí você vai ver os jogos Tipo ó, playstation mobile Aí você vai escolher algum Aí você vai simplesmente clicar em play ó O jogo que você quiser Vai depender muito da sua conexão, tá Então quanto melhor a conexão, melhor é Você vai ter menos delay Alguns jogos, tipo por exemplo O Hellblade lá, ele funciona sem o controle, tá Já que não tem muito movimento no jogo Mas você precisa ter basicamente 99% dos jogos aí você precisa ter um controle Conectado no celular via bluetooth Ou pelo cabo on the go, tá Quem não sabe o que é o cabo Busca aí um pouquinho na internet O modelo Se é tipo USB tipo C Ou se é USB normal O seu Aí ó Tá rodando, cara Apesar de dar o aviso ali em cima Que a conexão tá lenta Ele roda de boa Então aí ó Tá vendo? Deixa ele conectar Aí ó Jogando direto lá, mano Entendeu? Então de vez em quando Tem um pouquinho de delay Tá? Eu tô gravando aqui também no Na repetidora do Wi-Fi de casa Não é nem no Wi-Fi principal Então se tiver no Wi-Fi principal Funciona melhor Beleza? Ó, então ó Entrei aqui no jogo Tá vendo? Aí Eu vou selecionar o que eu quero fazer aqui Pô, eu não quero entrar aqui no negócio Quero Sei lá Deixa eu ver Entrar na casa Visualizar tudo O telefone Direto lá da nuvem americana Cara Então Como eu expliquei pra vocês Precisa ter ó Ó lá Tô jogando aqui no celular Tá? Só que tem um Um pequeno delay Quando você Quando você tá jogando Então é muito legal Tá vendo? Ó Tem um pouquinho de delay ainda Então quanto melhor tiver A sua conexão Mais fácil é Ah, quando você aperta start Você vem Tem aqui o botão Que você entra Como se fosse Ó É isso aí, cara Tá? Praticamente pra você Sair daqui Você tem que tocar na tela Aí vai aparecer aqui ó Botão Xbox Você vê aqui E tem três pontinhos Aqui do lado Aí você dá Quit game E já era Tranquilo? Aí ó Vários joguinhos Dá pra você fazer isso aí Isso aí E aí E aí E aí O que é isso?